e aí o dia ligou já tava filmando é corvinha lá bonita pegou pela barriga eita peguei falando aqui caraca do brema né eita eita essa é grande pão de açúcar vamos parar lá no ó peguei falando com vocês a fala pessoal do tu beleza pessoal hoje novamente galera explorando mais o pesqueiro novo aí para vocês aí hoje galera ó como vocês podem ver a barca chegando aí ó mais um vídeo zaço top é explorando tô aqui com meu amigo de pescaria amigo na vida roubadeiro piche vulgo tiago tiagão então galera já peço vocês aí que antes de começar a assistir o vídeo já deixa aquele likezão de vocês já se inscreve no canal ativo ativo sininho e fica com esse visual aí galera ó dia clareando hoje a gente tem tudo isso aí para bater galera ó explorar eita moleja o pé já já ganhou o dia já ganhou o dia ó tudo isso aí para explorar e é isso pessoal vamos que vamos vamos para mais um vídeo tamo junto aí oi é Galera, escapou, mano, caraca, mano, bateu, bateu bonito, mano, caraca, galera, aí, a matadora de sete, a matadora, a matadora de sete gramas, aí, galera, ó, bichinho aqui é, é monstro, ela aqui é sinistra, que pancada bonita, ó, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, galera, ah, moleque, aí, galera, ó, a matadora, a matadora, galera, aí, ó, ó, essa daqui é a braba, aí, duas vezes no ao vivo, galera, sem ligar a câmera, ó, essa aqui, galera, ó, essa espora dela aqui, ó, sabe quase o que acontece, muita das vezes você ferrar a guiaivira pela barriga, pela esporinha aqui, ó, ó, pela espora aqui, que ela antes de atacar a presa, que no caso é nosso gigzinho, ó, nosso matador, nosso metalzinho, ela dá uma barrigada, ela dá uma barrigada com a espora na isca, pra matar a isca, e nisso quando ela dá a barrigada na isca, ela fica ferrada pela barriga a maioria das vezes, por causa disso, tá aí o mistério, tem muita gente que não sabe disso, ela dá na isca com a barriga, e depois ela vai e se ferra pela barriga, aí, ó, bonito, ó, show, tamo junto, deixa o likezão aí, e bora pra mais, galera. Superfície, Thiagão? E eles não tão querendo comer na superfície, mas pega, aí, 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 Show de bola, galera, mais umzinho aí, charézinho olhudo, Se não bater nada aqui agora, a gente vai andar, vai pegar essa reta aí, ó, vai sair batendo essa beirada aí, até lá na frente aí, com certeza a gente vai achar um peixe bom aí pra gente aí hoje aí. Vamos andar mais um pouquinho aí, vamos andar mais pra frente, vamos caçar aí, outros pontinhos aí, pois tem muita coisa pra gente explorar aí, muita coisa aí, então vamos, vamos, que vamos. Vou trocar aqui, galera, escolher aqui um gigzinho aqui, ó, metalzinho, visualzinho pequenininho, show, vou botar ele aqui, aqui o Wander Top me deu, se engate rápido aqui, ela já foi, show, Aê, galera, hum, só batida, poxa vida, mas tá bom, tá valendo, tá valendo, tá valendo, bateu aqui em cima, aqui em cima, perto da pedra, galera, Aê, galera, hum, bateu de novo, poxa, tá toda hora batendo, acabei de botar o gigzinho agora, vocês viram, acabei de botar, mano, caraca, mano, putz grilo, cara, escapuliu, caraca, deixa eu ver o que aconteceu, não aconteceu nada, só não ficou, Aê, top, top zero, servila aí, né, galera, acabei de botar o metal agora, já deu uma pancada, mudar um pouquinho de lugar aqui pra frente aqui, já deu resultado, só aí a brincadeira já tá valendo, já vale aquele like, né, galera, já vale aquele likezão de vocês, ó, recolhimento contínuo, galera, aqui tem muita pedra, rapaz, mas que pancada, viu, galera, que pancada, dá mole não, ó, bateu de novo, tá encostando, tá triscando, oito trabalho ele bem, bem veloz, pra não deixar ele arrear muito, no, no fundo, pra não agarrar, aqui, mostrar pra vocês de novo, como eu sempre digo, vocês sempre vê aí, material todo sempre na descrição, galera, o Thiago tá reventando ali, tô desembolando minha, minha isquinha aqui, ó, acho que agarrou aqui, já foi pra vida, viu, aqui, galera, como é que pulou aqui, uma reca aqui, um bicho grande atacando eles, hein, tão aqui, tão aqui, pulou bonito aqui, aqui, caraca, mané, viu aqui, acho que uma tartaruga, mano, tomou um susto comigo, caraca, que rebojo grandão, mané, vizinha de metal, ó, brilhosinha, tá, show, bem levinha, ih, rapaz, quase em cima da tartaruga, ó, pouquinho pra cá, olha lá a tartaruga lá, tem muita tartaruga, muito, deve ser elas que devem estar espantando, os peixes daquela maneira, pegando mais uma ali, caraca, aí, nem derrapou, mas só que agora, show, tá testando essa isquinha aqui, galera, ó, nunca testei ela aqui no canal, ó, barbelazinha, curta, ó, caraca, aí, galera, aí, aí, Thiago, aí, Thiago, escapou, mano, escapou, escapou, caraca, galera, acabei de botar a isquinha aqui, agora vocês viram, né, galera, ó, já deu resultado, por isso que quando eu falo pra vocês, mesclar a isca, acabei de colocar ela agora, ó, aí, topzera, show, show, mostradinho, mostradinho, materialzinho, batou no material aqui, eita, rapaz, rapaz, abre, ainda mais a minha aqui, caraca, aí, não, pô, deu uma pancadinha, mano, bateu aqui na beiradinha, tá batendo bastante, mano, caraca, bateu aqui na beiradinha, galera, bateu aqui na beiradinha, na saidinha, eita, de novo, de novo, galera, não sei se deu pra vocês verem a pancada aí, eu desliguei a câmera, desliguei a câmera na hora da batida, mas acho que vocês pegou a batida aí, tá batendo e não tá ficando, tá batendo e não tá ficando, acabei de dar uma batidinha agora aí, mas eu desliguei a câmera sem querer, agora foi, eita, rapaz, eles tão só triscando, tão só triscando, agora vê, agora vê, vem girando, no plug de novo, galera, cocoró, cocoró, como que tão me seguindo, galera, cocoró, galera, cocoró no plug, vamos dar a vida ela aqui pra não sofrer, isso, vai embora, água cristalina, ó, a tartaruga chata ali, ela vai acabar enrolando na minha, e aqui, e pegou, peguei, peguei a tartaruga, não, agarrou em boa, não, agarrou em boa, agarrou em boa, será, galera, será, galera, que puxou pra baixo, caraca, que isso, galera, que isso, rapaz, é porque aqui, galera, tem bastante pedra aqui, ó, aqui na frente, tem umas pedras aqui, tocadas aqui, tem badejinha aqui, será que é a tartaruga? Foi a tartaruga não, né, foi não, mas você deve ter matado ela, trocando a garra até, não matou ela não, ficou ruim não, mas ela trabalha, peguei aqui, olha, já vem girando, conversando, já vem girando, desenhando, bichou ali de novo, galera, bichou ali, galera, no plug, no plug, galera, vai pra vida, foi, agora vai, vai nadar pra cá não, né, galerinha, tem essa isca aqui, que eu gosto muito, esse poperzinho aqui, de superfície, esse aqui é o, biché, chamador de atenção, vamos ver se, vamos ver se, se ele, hoje, se ele, se ele dá ação pra gente aí, hoje, boa aí, vamos ver, pegou? Rapaz, só dá o homem hoje, hein, minha, minha só tá triscando, só dá o homem, ó, show, show demais, mais uma vez, aquele velho conhecido, nosso lá do, Marina da Glória, que salvou, tá salvando aqui de novo, ó, olha a minha beleza, olha a capacidade da isca, de pegar peixe, show, pezinha, show, foi, tá ficando ilhado mesmo, não vale a pena correr esse risco aqui não, ó, como é que isso aqui tá balançando, filmei ali pra vocês como é que tá de concertina, era só atravessar aqui, só que tá soldado, pra ir pra praia ele do outro lado, Thiago tá ali, vamos subir, com peça, aí tá vendo como é que derrapa, por isso que não vale a pena correr o risco, não é concedido ninguém, nunca correr esse tipo de risco, a ver que a gente não pulou lá, vamos fazendo a volta, área militar, a gente ia cair aqui dentro, aí só Deus sabe o que ia acontecer, caraca, mano, olha o tamanho dessa árvore, milenar, galera, isso não é nem centenária, deve ser milenar isso, que show, cara, que show, que espetáculo, chegamos, a gente ia vir por aqui, galera, a gente ia pular a grade lá no final, a volta que a gente fizemos, mas chegamos na praia, aí tem um pierzinho ali, Thiago, ó, pierzinho, galera, coisa luxo, ali onde que a gente ia passar, galera, fizemos uma volta danada, se a gente for, isso aqui é a área tudo militar, só Jesus, cara, coloquei essa isquinha aqui, galera, ó, pra dar uma batidinha nesse pi aqui, só pra ver, se, se bate alguma coisinha, a isquinha de meia água, passou longe, Alex, eu acho que não tá filmando não, cara, ver se tá piscando aí, vermelho, não tá filmando não, vê se tá piscando, calma aí, calma aí, vai, clica, não, aperta na tela, acendeu não, então aperta pra filmar, agora tá, agora tá filmando, Alex, puxa bruto aí, tu desligou, já tava filmando, é a curvinha não, não, a guayvira bonita, Alex, guayvira bonita, calma aí, tem uma pedra, tem um tronco aqui, cara, pegou pela barriga, pegou pela barriga, Alex, sei lá, pegou pela barriga, é por isso que brigou, boa, Alex, ali galera, ali galera, ela é larga, ela não, ela é larga, ela tá larga, pega pela linha, é mole, pegou na barriga, ela vai dar a ferroada na presa, ela vai dar a ferroada, ela tá mandando a voz, isso aí é sinistra, dá a ferroada sinistra, aí galera, rapaz, puxa, abre o molinete Alex, abre o molinete, pra não ficar forçando a ponteira, aí garoto, aí já não corre risco de quebrar, é bichinho aí ó, e caraca ó, rapaz, ela deu uma pancada bonita, e eu perdi a ação galera, perdi a ação, liguei a câmera, eu acho que a câmera eu desliguei, na hora que, na hora que ela bateu, eu apertei de novo, a gente sempre tem essa mania né, faz parte, faz parte, e eu falei com vocês, eu falei com vocês, a gente vai mudar de lugar, ela tem um dentinho aqui, mas não machuca não galera, muito não, aí galera, solzinho, aí show de bola galera, aí ó, garoto, olha o visual galera, pão de açúcar, isso redentou ó, esse é o visual ó, o peixinho pra graciar, eita, vixinha brigando, tem que soltar rápido, que ela também é meio amolizona, foi que foi ó, caraca ó, já foi, cortou pra lá, fratinhada, é isso aí Alex, excelente, já vale aquele like, tá vendo aí né galera, tem que perseverar, nosso lema aqui, é perseverança, é isso aí ó, perseverança, pessoal, foi assim mesmo, arremessei, e falei, tô indo lá pra, pra outra, vamos explorar mais um pouquinho, Thiago tava até lá, se ele não vem, ele ia perder a saída ali ainda, totalmente a saída ainda, mas graças a Deus deu pra resistar, é um pedaço pra vocês, agora a gente vai recolher aqui, vamos andar mais um pouquinho, vamos sair explorando mais um pouquinho, pra lá, lembrando que todo o material, tá, vai tá na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, tá ok? Aí ó, a esquinha aí que pegou ela ó, 7 graminhas, toda rabiscada, da out kit, e aí o celular toca, e aí o celular toca, e aí o celular toca, rapaz, rapaz, tá tudo errado, isso aqui é alarme, galera, como eu falei pra vocês, já valeu o like, já valeu a inscrição no canal, pra dar aquela força pra gente, o YouTube agora tá botando uma avaliação aí, pra gente aí, eu esqueci o nome, acho que é, acho que é hype, galera, quando vocês verem na telinha aí, vocês cliquem aí, pra dar aquela força pra gente, pra pontuar nosso canal, pra dar aquela moral pra gente, pra levantar, pra ajudar o nosso trabalho, tá ok galera? Vamos pra mais, vamos pra mais, olha lá galera, o Thiago já tá agarrado lá, olha lá, lá em cima lá do coisa lá, câmera dá uma distância, mas olha lá, vai subir lá agora, olha lá, subiu, eita peguei, falando aqui, caraca do brema, eita, eita, essa é grande, correu pra pedra, Thiago, correu pra pedra, Thiago, caraca mané, caraca, desceu pra pedra mané, puta merda, viu aí galera, ó saiu, saiu, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá, fechar, caraca galera, viram aí, que pancada, vou deixar firme aqui, vou deixar firme aqui, caraca, falando com você, bateu e correu pra pedra, ó, Thiago, é peixe, é peixe, não é guaivira não, e desceu pra pedra mané, desceu pra pedra mané, caraca aí, ó, ela tá na linha, ela tá puxando, ó, ela vai sair da loca, olha lá o Thiago lá, Thiago lá, pegou mais uma, bateu duas em seguida, essa aqui vai sair, em nome de Jesus, vamos ver, se for dela sair, ela vai sair, eu já tô aqui na esperança, de que vai sair, esse bicho do meio da loca ali, ó, 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 tá puxando, essa, essa ficou com o Pisse, e a gente vai ficar na dúvida, de saber o que que é, e aí, se ele cair, ele cair na água, Fiz tabaca na pedra, já vou te auxiliar aí, ó. Caraca, dois seguidos. É, pessoal, calma aí, você vê aqui. Viu? Foi, viu, com pressa. Esse é maior, hein? Prabe, Thiagão. Prabe, hein? Prabe, hein? Top, 1696. Alex, o pescador, tá bem a história. Vou mandar ela pra dia, tá? Vai. Olha lá como é que a Guaiveira mora, ó. Mas foi embora. Essa saiu, essa saiu bonita. Vou colocar esse microchete aqui, ó. Neto Bates, ó. Top demais. Aê, 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 moleque. Aê, aê, moleque. Aê, rapaz. Olha lá, galera, ó. Será que esse aqui veio de mangara, veio de mangara tiba. Já veio pronto. Aê, galera, ó. Show, show, show demais. Microchete, galera, ó. Shedzinho. Olha o bichinho aí. Show de bola. Foi pra vida. Já foi caçar uma pedra. Da hora. Caraca, moleque. E o outro atrás. Caraca, eu vi, mano. E aí, vindo brigar. Joga ali, joga ali, galera. Caraca, mano. O Dão vai agarrar o Shed, mano. Se é Shed, se fosse... Deixa eu ver, cadê? Xarelzinho, galera. Caiu já. Já foi pra vida. Mas a gente desistir. Nosso lema é desistir jamais, galera. Jamais. A gente andamos, foi 12km. Da Praia Vermelha, na Urca. Pão de açúcar. Fomos parar lá no... Ó, peguei. Falando com vocês, ó. Conversando com vocês, galera. Aí, ó. Show, show. Aí, ó. A importância de falar com vocês... A importância de falar com vocês agora dos Microchete, ó. Tá vendo? Tô desde cedo penando. Trocando de isca. Trocando, trocando. Ó. Ih, já foi, Thiago. Já foi. Show. Viu lá? Ai, Netão. Neto bate. Shedinho tá fazendo sucesso, hein. Show de bola, hein. Pessoal, ó. Hora do lanche. Aquele lanchinho improvisado. Aí, na beira da água, na beira do mar. Show de bola, enquanto as barcas passam. Farinha, tudo aí na espera aí. Vamos fazer nosso lanchinho e já estamos voltando, hein. Show de bola. Valeu. Show de bola. Ah, molhei meu pé todo. Ai, caraca. Aqui, ó. Tem um menos aqui. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Menos descaso. Mais preservação. Vou até arrumar a praquinha. Aí. Até arrumar ela. Vai ficar direitinho, hein. A gente vai parar dentro da UFO. Thiago tá falando aqui. O Thiago tá muito bom. Rapaz, essa nossa caminhada, cara. Só a gente ver. A gente pode ver hoje aí. Hoje é aventura. Foi sensacional, mano. Caraca. A gente tá até suado. Mas, resumindo, galera. Se gostou do vídeo, deixa o likezão de vocês, galera. Ó. Dá uma olhadinha aí, não. Vamos falar com vocês. A gente tá aí em Niterói. Tá? Confirma aí se já deixou o like. Se não deixou, deixa. E até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Valeu. Valeu. Tamo junto. Mariscano, ó. Cara, isso é tartaruga pra mais de 30kg. Olha lá. O tamanho do cabeção. Show. Show.